Estamos na rua Nilo Angelim, região sul de Teresina. Foi nesta madrugada que uma jovem mãe de família, mãe de três filhos, foi agredida pelo ex-marido. Ele chegou a cortar a energia, ligou para a ex-esposa e conseguiu entrar. O homem, mesmo com 16 câmeras, não inibiu a ação desse jovem. O homem, ao arrebentar esse portão, conseguiu entrar na casa. Ao passar pelo portão, ele foi até o quarto e lá, com uma faca, ele passou a torturar uma mãe de três filhos. E seria a mãe dos filhos dele. Você tinha um relacionamento com ele há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Quantos filhos você tem com ele? Três filhos. Três filhos. Sempre foi um relacionamento conturbado? Foi. Violento? Foi. De ambas as partes, não? Não. Sempre ele agredindo você? Sim. O que aconteceu na madrugada de hoje? Eu estava dormindo, quando foi seis e quinze da manhã, eu pulei da cama com umas batidas no portão. Quando eu escutei a voz dele alterada, eu não abri. Voltei a me deitar, liguei para a mãe dele pedindo ajuda. A mãe dele atendeu? Atendeu. O que ela disse? Ela gritou, meu Deus, e gritou o nome do pai dele. E aí a ligação caiu. E aí foi na hora que ele entrou dentro do quarto já. Pegou meu celular, quando ele viu meu celular na mão, pegou meu celular, tacou no chão. Me puxou pelos cabelos em cima da cama, me virou, me jogou contra o berço da neném, me jogou no chão, outra parede, derrubou os móveis. E vocês estão separados desde quanto? Ah, dez meses. Dez meses. Dez meses. Como foi que ele conseguiu entrar aqui? Ele levantou o trilho do portão, entrou, e a porta de madeira ele levantou também, empurrou. Mas aqui existem 16 câmeras? Sim, tem câmera na casa toda, dentro de casa tem câmera. O que ele fez para entrar aqui? Ele cortou a energia, já que as câmeras não conseguiram registrar? Ele cortou o fio da energia lá embaixo. Ele sabe todos os pontos? Sabe, ele já conhecia a casa, ele sabia todos os pontos que tinha as câmeras. Você pensou que ia morrer? Não sei. Pendi em nome dos meus filhos, para ele me deixar. Ele diz que ninguém me amava, porque eu não era ninguém. Me xingou, que vale os móveis. Só fazia me bater cada vez mais. O que você quer é dar um fim, não basta, né? É, não aguento mais. Não aguento, por muitas vezes eu me calei. Pensava nos meus filhos, com medo dele fazer alguma coisa comigo, com minha família. Ele foi preso na manhã, num momento da discussão dele, disse que ela conseguiu pegar o telefone, ligar para a polícia, entrou em contato com a polícia. A polícia demorou um pouco para chegar, mas num momento posterior veio, chegou e efetou a prisão dele. Sim. Ocorre que ele desligou a energia da casa, entrou na casa, arrombou a casa, tirou o portão do trilho, adentrou a casa, começou a agredi-la, ameaçá-la de morte, com a faca na mão. Até o momento em que os familiares dele chegaram, nos momentos que o familiar chegou, conseguiram conter um pouco a agressividade dele, até que a polícia chegou e levou ele até a delegacia para tomar as providências legais. Informações preliminares, informações extras, é de que ele chegou a agredir um familiar. Sim, ele teve uma confusão com o familiar, que estava até na delegacia, estava ferido no rosto. Nós conversamos com a autoridade policial, explicamos a situação, não era a primeira vez que acontecia, já tinha uma medida protetiva por ela, já tinha outra cautelar também, já de aproximação, e foi quebrado. Então a gente conversou com o delegado, explicou toda a situação, o que ocorria no relacionamento dele, e ele acabou ficando preso.